Olá, seja bem-vindo ao canal do ZPJ Informática e hoje temos o Wi-Fi de Natal! Acompanhando o vídeo como é que eu fiz um símbolo gigante de Wi-Fi para colocar na torre de internet. E muito bem, Feliz Natal se você está vendo esse vídeo no Natal, segura aí. Muito bem, essa é a caixa controladora, né? Ano passado eu tive problema com ela que eu só passei uma sacola nela e deu infiltração. Esse ano eu preparei mais ela. Passei cola quente por dentro e passei cola quente por fora dela. E agora eu estou passando aqui por cima, depois nas laterais e vou preencher ela todinha de cola quente para não ter o mesmo problema que teve ano passado. Como você já pode ver, a primeira camada que foi feita já secou, já praticamente isolou a caixinha. E lembrando que eu passei cola quente dentro também. Quando a cola quente seca, ela se espalha e não fica com essas ondulações. Aqui é o resultado dela, como ela já ficou, entendeu? Ela ficou totalmente isolada de cola quente. Eu deve ter gastado, acho que uns 5 bastões de cola quente. Mas tudo para que não tenha infiltração. Aqui eu passei uma fita de alta fusão, para evitar qualquer tipo de infiltração no cabo. Ficou muito bem isolado, bem firme mesmo e ficou pesado. Certeza que não vai entrar água. Eu mergulhei na água para testar, ficou excelente, cara. Bem pesado mesmo. E agora é o projeto como foi feito. Fiz uma haste de arame para desenhar o símbolo gigante de Wi-Fi. E depois fui passando a mangueira para... Nossa, passando a mangueira. Meio complexo o negocinho. Coloquei a mangueira na haste de arame, nessa haste, feita de arame. Para tomar o formato do símbolo Wi-Fi. Dá bastante mão de obra, mas fica muito bom o resultado no final. Eu usei fit isolante para poder prender algumas pontas. E o mais interessante, nesse canto esquerdo do vídeo que você está vendo. Eu passei fit isolante para que, quando a pessoa olha de longe. Não aparenta ter emendas na questão do símbolo. Eu fiz uma bola bem grande. Essa mangueira é de LED, você encontra em qualquer loja hoje em dia de Natal. Ficou bem bacana mesmo. Prendi com essas hastes, né? Em forca-gato ou braçadeiras. O jeito que vocês chamam aí na sua cidade. Esse já é o resultado dela funcionando em alguns testes. Está vendo? Foi gravado em frame-lapse. Ficou muito bom mesmo. Agora vamos para outra etapa. Esse já é um teste normal sem frame-lapse. O resultado é esse. Ele está um pouco empenado ainda, que eu estou terminando de fazer alguns ajustes. Mas é um símbolo gigante do Wi-Fi. Vai ser colocado na minha torre. Como vocês viram no começo do vídeo. Ó, ficou excelente, cara. Eu gostei muito do resultado, viu? Ficou melhor do que esperado, para você ter ideia. Vamos para a próxima etapa do vídeo. Agora ele já piscando mais rápido e mais perto. Ele tem 10 maneiras de piscar diferente, entendeu? Ele vai piscando e vai mudando. E esse já é o resultado dele instalado na torre mesmo. Ó, a luz vermelha é no alto da torre, como todas as torres de internet tem, por padrão. E o símbolo do Wi-Fi instalado logo abaixo, a um metro e meio, dois metros no máximo ali. Eu não tenho certeza, porque está escuro, não tem como medir, né? Cada barra dessa aí tem três metros. Mas ficou excelente o resultado, olha. Ele acendendo. E o melhor de tudo, que saiu melhor do que o encomendado. Porque a parte de baixo acende e depois a parte de cima está acendendo isoladamente, entendeu? Isso que é mais interessante. E esse foi o vídeo de hoje. Te agradeço por ver o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele curtir, comentar e compartilhar. Vai ficar sugestões de mais dois vídeos. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.